Primeira questão, calcular a soma dos ângulos internos de um decágono. Primeira coisa, pessoal, o que é um decágono? É um polígono que possui 10 lados. É importante, pessoal, que você conheça a nomenclatura dos polígonos. Triângulo possui 3 lados, quadrilátero 4 lados, pentágono 5 lados, 6 lados é o hexágono, e aí vai, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono. Tudo bem? Se você colocar no Google nomenclatura dos polígonos, você vai ter acesso a todos esses nomes. E é importante que você conheça. Outra coisa que é importante você conhecer é essa formulazinha aqui. SI igual a 180 vezes N menos 2. SI, pessoal, significa soma dos ângulos internos. Esse N é o número de lados do polígono. Tudo bem? Indo para a questão, então, eu já sei que o polígono tem 10 lados, então, no lugar do N. Nessa fórmula, eu vou trocar por 10. Ficando, então, SI igual a 180 que multiplica 10 menos 2. SI vai ser igual... Repito, 180, 10 menos 2, pessoal, dá 8. Se eu multiplicar 180 por 8, vai ficar 1.440. Então, eu posso afirmar que a soma dos ângulos internos, pessoal, vai ser 1.440 graus. Segunda questão, qual o polígono cuja soma dos ângulos internos vale 1.800? Perceba, pessoal, que aqui ele está dando o valor da soma. Então, eu posso escrever que o SI vale 1.800 graus. Ora, pessoal, mas ele quer saber quem é o polígono. O que é que eu vou fazer? Eu já sei que no lugar do SI, eu posso escrever 180 vezes N menos 2, que é a minha fórmula aqui. Mas isso aqui, pessoal, está dando 1.800. Esse 180 não está multiplicando a expressão, então, posso passar para o outro lado dividindo. Portanto, N menos 2 vai ficar 1.800 dividido por 180. Posso cortar esse zero com esse zero. 180 dividido por 18, pessoal, vai ficar 10. Então, vai ficar N menos 2 igual a 10. Passando esse menos 2 para o outro lado, ele vai passar mais, não vai, pessoal? 10 mais 2 vai ficar 12. Portanto, nosso N vai ficar igual a 12. O polígono, pessoal, que tem 12 lados é chamado de dodecágono. Terceira questão. Calcular o número de diagonais de um icoságono. Galerinha, icoságono é um polígono que possui 20 lados. E número de diagonais também tem uma formulazinha. Número de diagonais vai ser igual a N que multiplica N menos 3 sobre 2. Usando essa fórmula, o número de diagonais vai ser igual. No lugar do N, pessoal, eu posso trocar pelo número 20, já que é a quantidade de lados de um icoságono. Então, o número de diagonais vai ficar 20 que multiplica 20 menos 3 dividido por 2. Posso simplificar aqui, pessoal. 20 dividido por 2 dá 10 e 20 menos 3 dá 17. Então, para finalizar, vou multiplicar o 10 por 17. 10 vezes 17 dá 170. Portanto, o icoságono possui 170 diagonais. Portanto, o icoságono possui 17.